Olá amigos, Salas Armeiro fazendo aqui um vídeo de explicações Muitas vezes nesse nosso mundo dos amantes das armas Existem aquelas pessoas que não são armeiros, mas que tem uma arma E tem vontade de executar algum trabalho Bem, de princípio eu já indico que você procure um armeiro Porque você levando a sua arma a um profissional qualificado Ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar com segurança Ele vai na realidade ter garantia e você vai ter garantia do serviço Mas, como tudo na vida tem sempre aquela situação de você querer arriscar Vou falar dois assuntos interessantes Inclusive, cadê a caixa de munição que estava aqui em cima? Já para não fazer a explicação? Porque as duas vezes eu perdi por conta dela estar guardada Um guerreiro me perguntou como é que se faz para tirar o cano da arma Porque ele mesmo quer fazer o alongamento Quer incompridar o campo neutro para melhorar o revólver dele Ele é caco, é da área de segurança E eu não vou dizer a ele que não faça não Porque segundo ele tem conhecimento século e mecânica Trabalha com a parte de moto, né? Então, mecânico de moto, mecânico de carro, mecânico de arma São na realidade pessoas que tem habilidade Use as ferramentas que você viu no vídeo Use um besouro, não vá usar outro tipo de material porque não funciona E esse aqui está feito o campo neutro Porém, vou mostrar aqui uma coisa para vocês Esse aqui é de um de oito tiro Esse cano Esse aqui é o meu 357 Então, ele não entra, não é padrão O dele é esse aqui, ó Então, todo cano de revólver No universo da fábrica Taurus Ele é com rosca Você, na realidade, coloca e tira com rosca Eu, geralmente, não coloco o trava rosca no cano da minha arma Por quê? Porque, às vezes, eu tenho necessidade de fazer uma limpeza E aí, eu já vou logo resolvendo isso aqui Vou pedir o João Vitor para mostrar aqui a situação Aqui, ó É com rosca, ó Com rosca Os revólver Taurus antigo A rosca é padrão Os revólver Rossi antigo A rosca é padrão Tanto faz ser um revólver De seis tiro Inox com oxidado A rosca é padrão E o Taurus, tanto faz ser também Um revólver da primeira série de fabricação Ao sétimo Tudo era padrão Me dá esse revólver que está aqui Para o pai de envolvente fazer um CVC Vamos testar aqui E aí? Vou mostrar aqui uma situação Que é para 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 ver Ó Esse aqui é um revólver antigo Que na realidade De um policial Que está aqui Deu um problema no cano Ficou um projetil dentro Ele embauchou E a gente está trocando o cano Munição Original Ó Pessoal Então Aqui o cano é 357 Quer dizer que a Taurus Até hoje Permanece padrão Então Parabéns A Taurus Isso aqui na realidade É uma coisa que tem que ser elogiada É Tanto faz ser o cano Do 357 Como do 38 Padrão Parabéns Parabéns Excelente trabalho Quer dizer O camarada Que é armeiro Que vai necessitar De um material Não precisa Ficar doido Louco Atrás de material Está aqui Parabéns Me dá esse cano Que estava botado ali Que o seu pai botou ali Tira ele lá Não meu filho Isso aí não Isso é Ross Então aqui é o do 8 tiro A diferença Do 8 tiro Para o 7 E o 6 E o 5 Está no campo Quando a armação Ser mais robusta Como a armação é mais robusta Eles fizeram na realidade Uma situação De uma rosca Com mais É Digamos De mais cheia Né Está aqui Que inclusive Essa armação aqui Ela é praticamente A mesma Para o revolver 44 Magno Está certo É a mesma Praticamente Então está aqui Não tem mistério Ah Não tem mistério Está aqui Aqui É um 8 tiros Espero que na realidade Isso aqui sirva De ajuda Para os guerreiros Ó Aqui é o cano desse revolver Que trincou E a gente Fez esse pass Para poder Achar A maneira de fazer O cano voltar ao normal Porque não tem mais peça No mercado Está aqui Ele trincou aqui Munição original Eu consegui na realidade Voltar ele Através de temperatura Desse pass Depois vou enluvar Aqui E fazer ele de novo Está aqui Mas vamos para cá A rosca Parabéns Isso aqui inclusive Eu estou descobrindo hoje Porque a mentira Tem perna curta Ah o Salles já sabia O Salles não sabia não Hoje é que eu estou tendo A felicidade De entender De ver De saber Que o cano O cano Do revolver Seis tiros Dá na armação Do sete tiros Três, cinco, sete Está certo Quanto a situação De cano Aqui É uma coisa Que na realidade É como o aro do carro Você comprou Um carro Um fusca Né Fusquinha E quer fazer um baj Você comunica A autoridade competente E você pode Colocar Aqui Esquerda aqui Parabéns Parabéns Aí a Taurus Traga lá para ele Então está aqui Acho que a informação Está excelente Não está jogando Sim senhor Dá Dá forma Agora eu vou colocar Esse canto aqui no canto Vou colocar Vou mostrar para vocês Como é que eu faço Me dá um pouquinho De olha aí Vou mostrar para vocês Como é que eu faço Porque assim Existe Ferramentas É No site americano Para que você Possa colocar E tirar Esse cano Bem Eu estou no Brasil Eu estou no Ceará Eu estou em Fortaleza Como eu estou em Fortaleza Eu vou usar o que eu tenho E uma coisa que eu aprendi Foi abater Então vou mostrar para vocês Como é que eu faço Só que a arma aqui É minha Olha a diferença Que ela tem Para chegar Então Martelo de Tecnew Primeiro para cá Olha O revólver é meu Como é mesmo Eu faço o que eu quiser dele Olha aqui primeiro Aqui a gente passa Como ele é fosco Vou só alinhar um pouquinho Que ele está fora Então É meu Acabou Se eu fizer Está feio Eu tanto Eu boto assim Como eu tiro Dessa forma De pancada Show de bola Ele tem que estar Com esse parte De alojamento Da vareta Por igual Está bom Isso aqui Na realidade Casa de Ferreira Espeito de pau Passou um paninho Limpo Esse aqui é da bainha Da bainha Porque eu estou com 38 Tinha desmontado ele Para poder Mandar fazer O encaixe aqui De um cabo Que eu precisava Para mandar Para o meu amigo Túlio Túlio Usei o meu revolver Para fazer A situação Do seu cabo Que está faltando Só eu colocar Lá o nome Salles Armeiro Ficou muito bonito Meu amigo Tá bom Obrigado aí Pela sua amizade E pessoal Casa de Ferreira Espeito de pau A gente na realidade O que importa Para mim É Puxar e ele não Dar nega Vamos fechar Aqui o vídeo Na realidade Explicando aqui Que Assim pessoal Eu vou usar aqui Outro guerreiro Da área de segurança Me perguntou Como é que eu faço Para haver Uma maior profundidade De picotação Na espoleta Guerreiro Não faça isso não Essa munição É original O guerreiro Infelizmente Por falta de conhecimento Desmontou a pistola E mandou Um torneiro Torneiro Não é armeiro Torneiro Não é armeiro Ele pode ter conhecimento O pessoal confunde Ah porque o cara É torneiro O torneiro Ele é para fazer Na realidade Fabicação de rosca E peças E outras coisas Inclusive tem muito torneiro Que tem conhecimento De armamento Porque foi do exército Ou se encostou em alguém Torneiro é para fazer Uma redução Uma mola freio Se ele tiver conhecimento Mas ele vai fazer O corpo da mola freio Se ele não tiver A quantidade de dente De mola Que possa haver Amortecimento Você vai danificar Sua arma Então torneiro Eu respeito como torneiro Aquele camarada Que na realidade Sabe usar uma máquina Para poder fazer A criatividade Das peças Que sejam Programadas Por computador Ou simplesmente Ele copiar uma peça Mas o torneiro Não é armeiro Então está aqui O camarada Mandou um torneiro fazer E o torneiro fez Um Percutou Maior Furou E aí Também na hora Que furou Travou E quebrou Dentro Quer dizer Não adiantou Nada Não adiantou Nada Então não adianta Você aumentar O que tem que Passar Após O espelho Que é aquela Parte da frente Da pistola O que tem que Passar É simplesmente Cadê o parquinho Tem É só isso aqui Não adianta Passar mais Ó Ele tem que passar Um milímetro No máximo No máximo Um milímetro Às vezes eu deixo Um e meio Por conta do recuo Da Mola Porque ele bate Eu deixo a mola mais Forte E ele bate E volta rápido Então é Um milímetro E cinco décimos Um milímetro e meio Tá E falando em pistola Ontem eu testei Na minha volta O primeiro disparo Depois de praticamente Eu acho Uns quatro anos Que eu não Pegava ela Pra fazer aquela Movimentação Fui testar junto Com a do professor É O primeiro disparo Ficou a munição Dentro do cano Inclusive Foi uma explosão Que eu achei Que teria saído O projetil É O estúdio Voou Normal É Como era uma munição Que já tinha quatro anos Guardada Mas eu tinha colocado Na estufa Houve a situação De ejeção E aí eu fui testar Do professor Quando eu pedi O João Vitor Pra fazer um disparo Com a pistola Com munição Original mais nova Ela não fechou O ferrulho E aí Nessa hora Eu fui lá Peguei Olhei João Vitor Aqui deve ser alguma coisa E aí Quando eu tirei O ferrulho Eu identifiquei Que tinha um projetil Dentro do cano Então pessoal Munição Não pode ter Mais do que três meses De vida Principalmente Sendo o CDC Mas em compensação Deixa eu contar Aqui uma história Pra vocês Que vocês talvez Nem acreditem Mas é verdade Por que que é verdade? Porque inclusive O João Vitor Foi quem fez o disparo Estava um jovão Junto comigo E ele na realidade Pode confirmar Eu tinha uma munição Recarregada Com a espuleta CCI Não é isso João Vitor? CCO Que já tinha Mais de quatro anos Guardada Eu ainda tenho Um dela aqui Tá lá em cima Tá lá em cima Pronto E aí Essa munição CCI Eu passei Pra o João Vitor Que fizesse o disparo Todas elas Dispararam Legalmente Quando eu Coloquei No final das contas Uma CBC De uma idade Praticamente De oito meses E ela não disparou Inclusive Deve estar dentro Do saco Então só pra dizer Pra vocês Não confie A vida de vocês Munição Após três meses Tá bom? Me dá aí João Vitor Só pra gente fechar Essa explicação aqui Que é pra gente subir E assim Os camos Eu acho que ficou A orientação bem feita Não foi João Vitor? Ficou sim Ó Tá aqui ó Botei na minha Valter 765 Tem uns oito meses Essa munição Que eu comprei Inclusive Pra Colocar na pistola Pra sair Tá certo? Então meu amigo Agradecer a todos aí Nós estamos com 65 mil E alguma coisa Dizer a vocês Que na realidade O canal Tem crescido muito E eu agradeço A vocês Só pra fechar Ó Pessoal Quem tem munição Que é da Alaska Isso aqui ó Isso aqui foram Várias munições Recarregada Várias munições Recarregada Aqui ó Várias Várias Segurei Jovani Mostra aí Do jeito que eu tô mostrando aí Tem gente que vai dizer Que é o revólver Mas É o revólver novo O zerado Ó Essa aqui Bem aqui ó Essa outra aqui Essa aqui Aqui Tá aqui ó Pessoal Esse aqui é um revólver Novo Zerado Tirado da caixa Que o guerreiro trouxe E eu peguei Essa munição Com um amigo Pra fazer um disparo E infelizmente Houve um disparo Mas em compensação Ela Ouve essa trinca Então quando Aconteceu a situação Dessa aqui Lave A câmera do tambor Porque quando a pólvora Queima Ela marca Se você não fizer Se você não fizer a limpeza Essa câmera Vai começar a tirar ferruxo Naquele canto E vai haver Na realidade O desgaste Porque a pressão É tão grande E como ela Houve a passagem direta Pra situação Da câmera E a câmera Do seu revólver Ela é Ou em inox Ou em carbono Você vai sentir Mais tarde O desgaste Tá bom Então de antemão Muito obrigado a todos Espero ter ficado A explicação feita E assim Munição recarregada É só pra você Brincar Se você não tem condições De ter dois carregadores Da sua pistola Ou o tambor Do seu revólver Com Cinco Ou seis Ou sete Ou oito Munições Nova Ou o carregador Com quinze Ou dois carregadores Com quinze Compre pelo menos Dez munição Porque eu tenho certeza Que a sua vida Vale muito Tanto pra você Como pra sua família Fecha aí Com alguma coisa Pra gente ir embora É só agradecer ao pessoal E desejar um bom dia a todos Pronto Giovani velha aí De guerra Esse guerreiro aqui Mostra aqui Esse guerreiro aqui Toca no áudio aqui E bota a foto dele Esse guerreiro aqui Amanheceu o dia hoje Me dando um bom dia Bom dia meu irmão Deus te abençoe Cada dia Deus te abençoe Sai do serviço agora Descansar um pouquinho Cheguei em casa agora Deus te abençoe Pessoal Muito obrigado a todos Deus te abençoe Sales Armeiro Do Brasil João Vitor Fala Pinto Um abraço Tchau Tchau Tchau